Olha só, um homem de 29 anos levou cerca de 20 facadas agora de manhã em uma casa no bairro Borboletas 13, em Badibacite. O repórter Gabriela Prado está no local e ao vivo conversa com a gente com as informações. Gabi, bom dia. Como está a vítima? Qual é o estado de saúde dela? Bom dia, Casa Grande. Bom dia a todos. Olha só, as últimas informações que a gente tem é que a vítima foi encaminhada para o hospital de base e no momento passa por uma cirurgia, mas nós não temos detalhes do estado de saúde que essa vítima chegou ao hospital. Bom, essa ocorrência aconteceu por volta das 9 da manhã aqui no bairro Três Borboletas, em Badibacite. A gente está realmente no local do crime, na frente da casa onde tudo aconteceu. A ocorrência, um homem de 29 anos levou 20 facadas. A gente inclusive tem imagens dessa faca. Era uma faca comum de serra, assim, essas facas que a gente utiliza na cozinha. É um crime muito cruel. A polícia ainda investiga, mas o suspeito estava aqui na casa com a vítima. A vítima, então, estava acompanhada, segundo a polícia civil que esteve no local. Eles começaram, possivelmente, a brigar no quarto. Tinha muito sangue ali no quarto e a vítima conseguiu sair e pedir socorro. Enquanto isso, o suspeito fugiu com o carro da vítima, um Gol Preto modelo G6. A gente vai conversar com a dona Dalva. Foi a vizinha que pediu socorro aí. O que aconteceu, então, aqui nessa manhã? Como a senhora encontrou a vítima? Ele estava com as mãos amarradas, né? Sim, ele estava pedindo socorro, mas até então não estava entendendo, porque estava tudo fechado. E aí o carro começou a empurrar o portão e fugiu. E aí ele saiu calambiano e vi que ele estava amarrado, sanguentado e pediu socorro. Aí chamei polícia, ambulância. É o que eu sei até o momento. E a senhora chegou também a acompanhar ele, inclusive, na ambulância até o hospital? Isso. Eu fui com ele no PS, na minha cidade, e depois fui até o HB com ele também. E deixei lá com a família. Olha, Casa Grande, as informações que a gente tem é que a vítima não morava aqui, né? Ele tinha essa casa e usava como lazer. Tem uma piscina, uma área de lazer. Então, a vítima vinha aqui ocasionalmente. Então, o que a gente sabe até o momento é que a vítima passa por uma cirurgia no hospital de base. A perícia ainda não chegou aqui no local do crime, mas a gente pode ver ali no canto também tem uma cadeira, né? Que foi onde o pessoal colocou ele para esperar o socorro. E nessa cadeira tem uma fita adesiva, que era a fita que, segundo os moradores, a vítima estava aí com as mãos amarradas. A gente não sabe ainda se a polícia vai classificar esse crime como tentativa de homicídio ou tentativa de latrocínio, né? Já que o carro da vítima ainda não foi encontrado. Então, eles procuram por esse Gol Preto, modelo G6. É com você. Essas são as informações que a gente tem até o momento. Gabi, vamos pedir para o cinegrafista mostrar em detalhes aí esse local. A impressão que eu tenho é que o portão foi forçado, né? Para que o suspeito conseguisse fugir, então, com esse veículo. Do lado de dentro, pessoal, é uma área de lazer, né? A gente consegue observar muito bem que realmente não tem cara, né? De que seja uma casa, como a Gabriela já disse, né? Ele usava realmente para momentos de descontração. Agora, a polícia quer entender o seguinte, né? Por qual motivo essa pessoa estava lá? Quem é essa pessoa que estava acompanhando a vítima? E por qual motivo ela, então, teve esses momentos aí de tortura, né? De agressão, de esfaqueamento e também de ter amarrado aí esse jovem aí que foi vítima desse caso em Badibacete. Gabriela Prado continua acompanhando. E caso a gente tenha mais novidades ainda hoje, nós trazemos para você. Obrigado, viu, Gabi, pela participação.